Olá seguidores aqui do meu canal, uma boa tarde para vocês, estou passando aqui para agradecer, esse é um vídeo de agradecimento, agradecer a todos vocês que me seguem aqui no meu canal, que sempre estão aqui comentando nos meus trabalhos, que estão aqui sempre acompanhando comigo a minha caminhada aqui do meu canal. Bom gente, o meu canal está prestes a monetizar pela misericórdia de Deus, já estamos quase conseguindo e eu conto com a ajuda de vocês aqui, que vocês já têm sempre me acompanhado, têm me ajudado muito aqui, nem sei como agradecer, é Deus que vai retribuir para cada um de vocês aí todo o apoio que vocês me dão aqui na plataforma e o que eu puder fazer para estar indo também nos trabalhos de vocês também, comentando e acompanhando vocês também eu vou estar fazendo e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E hoje eu fiz uma nova receita, eu não gravei em vídeo, porque já tem vídeo lá no meu canal do amaciante, né? Só que hoje eu fiz uma nova receita de amaciante de roupa também, que ficou muito, muito boa, muito boa, gostei muito. Nessa receita que eu fiz hoje, eu não coloquei nem bicarbonato de sódio e nem sal, então estou passando aqui nesse vídeo para falar para você que quiser fazer essa nova receita do amaciante, vocês vão lá no meu canal, lá tem o link, tem o vídeo lá. Só que aí se vocês quiserem tirar o sal e o bicarbonato de sódio, fica a critério de vocês. Tem gente que gosta de acrescentar mais coisas, né? Tem gente que gosta de resumir. Então, se vocês quiserem resumir fazendo ele com o creme escala, nesse que eu fiz hoje, eu coloquei o creme escala, coloquei o álcool 70 e usei também o amaciante que eu tinha aqui. Você pode usar o amaciante que você tiver aí. Se você tiver um amaciante de marca melhor, o seu amaciante vai ficar melhor, claro, né? E vai ficar mais encorpado e mais cheiroso. O meu ficou muito bom, gostei muito do resultado do que eu fiz hoje, vou mostrar para vocês o resultado do amaciante que eu fiz hoje. Vou mostrar. Então, gente, é isso. Cada dia vai ter uma coisa aqui bem legal para você estar acompanhando, que tem muita gente me pedindo para mostrar como que se prega o zíper na calça embutida, como tinha gente perguntando como que fazia a barra da calça jeans. O vídeo está lá também, tem link lá no meu canal, vocês vão lá conferir. Você que ainda não sabe fazer a barra da calça jeans embutida, vocês vão lá, porque aquela maneira que eu fiz lá é a melhor, é o melhor jeito. Fica muito bom, não dá nem para ver que a calça foi embaiada. Então, aqui, sempre vai ter uma dica legal para vocês. Também de cozinha, sempre eu estou colocando uma receitinha. A gente vai fazer aqui o bolo de sal, que tem gente olhando lá no meu WhatsApp, pedindo para me gravar a receita do bolo de sal, porque eu falei sobre o bolo de sal lá na receita do bolo de milho, que eu fiz, que está lá no meu canal. Eu falei que vou fazer uma receita do bolo de sal. Então, teve gente me pedindo, ah, Kátia, faz então o bolo de sal, para a gente ver. Tem gente que tem o meu WhatsApp, umas amigas aí, pediu para eu me fazer, porque elas estão querendo ver como que é a massa do bolo de sal. Então, eu vou estar fazendo e vou rechear o meu com carne moída. Você também pode rechear o seu com peito de frango desfiado, do jeito que você achar melhor. Mas, com carne moída, eu gosto muito. Então, eu vou fazer o meu com carne moída, recheado com carne moída. E aqui vai ter sempre uma receita legal de algumas coisas que eu sei fazer. Vou estar passando para vocês. Esse avental é uma dica também de costura que eu vou estar mostrando para vocês. Ele é duplo. Olha aqui para vocês verem. Ele é duplo. Ó, ele é tanto de um lado e do outro, ele é a mesma coisa. Eu vou tirar aqui para vocês verem do outro lado. Desse lado, ele tem um bolso. Aqui vocês podem ver o bolso que eu coloquei aqui. Mas, do outro lado, ele não tem bolso. Então, você vai poder usar ele do outro lado também. Eu vou virar para vocês verem. Aqui, ele vai ficar assim. Você vai usar ele assim. Olha só que legal. Vou arrumar aqui para vocês verem. Vocês vão usar ele assim, ó. Tirar aqui o cabelo. Então, ó. Desse lado, ele já é... Sem bolso. Está vendo? Às vezes, as pessoas não gostam. Ah, não gosto de avental com bolso. Vou virar aqui para vocês verem melhor. Olha aí que lindo esse avental. Então, eu vou estar mostrando para vocês lá no meu canal, como que você faz esse avental duplo. Muito bom. Muito bom. Esse eu fiz para mim. Amei ele. Então, gente. Lá tem muita coisa legal. Que nem eu acabei de falar. Igual eu acabei de falar para vocês. Lá vai ter sempre uma dica legal para vocês estarem acompanhando. Costuras, dica de cozinha e dica de economia. Que essas receitinhas aí, elas estão sendo maravilhosas. Estou amando fazer a multiplicação dos produtos. Dos produtos, né? Que é de limpeza. Estão sendo maravilhosas essas receitas. Eu estou economizando muito. Estou fazendo sabão líquido. Estou fazendo sabão... A multiplicação do sabão em barra também. Eu vou ensinar vocês a fazer o sabonete líquido. Que também eu estou fazendo. Já estou fazendo com sabonete natura, gente. Fica muito bom. E vocês podem estar vendendo, né? A garrafa de dois litros de sabonete natura. Você pode tanto vender ele na garrafa de dois litros. Para vocês economizar aquela embalagemzinha de apertar. Ou vocês podem também colocar nas embalagens. E vender também nas embalagens já própria, né? Também vou ter a embalagem também. Só que eu estou colocando também nas garrafas pet. Porque a pessoa compra ele já na garrafa pet. Quem já tem a embalagem em casa. Quem já tem o refil. É só virar e usar. Então, gente. Aqui é muito legal. Eu estou amando estar fazendo essas coisas aqui com vocês. Porque eu gosto de passar as ideias para as pessoas. Outras pessoas aprendem. E eu amo quando as pessoas vão lá e falam assim. Ah, eu fiz a receita e tal. E deu muito certo. Foi muito legal. Obrigada por compartilhar. Eu me encho de satisfação e alegria. Deus na minha vida. Para abençoar a vida de vocês. Então, gente. É isso que eu vim aqui falar no vídeo. E gratidão. Gratidão. Muita gratidão. Eu oro por todos vocês. Para que Deus possa cobrir a vida de vocês com bênçãos. Sem medida. Proteger vocês. Por onde vocês vão andar. De todo mal. Guardar e livrar. E é isso. Fiquem com Deus. E vamos lá para o vídeo, né? Esse vídeo já vai para o vídeo do amaciante. Que vocês vão ver como que ficou o amaciante que eu fiz hoje. Então, também tem desinfetante caseiro. Tem lá no meu canal a receita do desinfetante caseiro. Que também é muito legal. O desinfetante caseiro. Eu estou amando fazer. Ele limpa muito. Ele dá um brilho. Ele é como uma cera, né? Deixa o seu chão assim maravilhoso. Então, é muita coisa legal mesmo. Que tem aqui. Nem me lembro para falar tudo. Assim que eu tenho. Assim que eu posso fazer. Para colocar aqui. No meu canal. Tem coisa que depois que a gente vai lembrando. A gente vai falando para vocês também. E vai fazendo os vídeos. Então, fiquem com Deus. Bom, pessoal. Voltando aqui com vocês. Para mostrar para vocês. Nossa amaciante ficou aqui. De ontem para hoje. Olha aí. Eu deixei ele aqui. Para a espuma baixar. Eu tirei também um pouco da espuma dele. Você pode tirar e pode reaproveitar. Não precisa jogar a espuma que dê aqui fora. Você deixe ela reservada. Para quando você for lavar roupa. Você usar. Porque também isso aqui. Acho como o amaciante mesmo. E olha como ele ficou. De ontem para hoje. Olha a consistência que esse amaciante está. E a cor ficou maravilhosa. E tem aqui apenas três ingredientes. É muito fácil de fazer. Esse amaciante. Eu usei aqui o creme escala. Que o creme escala não é caro. Dá para você comprar para fazer esses produtos. Usei o álcool 70. E usei um sabonete natura. E um pouco de amaciante. Super concentrado. Olha aí. Você multiplica seu amaciante. Que fica uma beleza. Com um vidro de amaciante. Você faz muito amaciante. Que dá para você usar o mês inteiro. E aqui do lado. Já tem também desinfetante pronto. Olha aí. Que beleza que fica esses produtos. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixem bastante like. Aí quem não é inscrito aí no meu canal. Já se inscreve. Aproveita. Me segue. Se inscreva aí. Vamos aprender essas receitinhas caseiras. E outras coisinhas a mais. Que tem aqui super legal. Aqui no meu canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Olha aí gente. Passamos lá do amaciante. Que eu fiz lá. Que eu mostrei para vocês. Passamos aqui para as costuras. Mostrando aqui para vocês. Algumas barras que eu fiz. E vocês observam. E vocês observam que as linhas são tudo na cores dos tecidos. Tem bastante barra aqui que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mais um dos meus trabalhos. A gente estava lá. A gente estava lá mostrando o amaciante. Agora a gente está aqui mostrando as barras. Então você que mora aqui perto. Que tem a sua roupa aí para cortar. Traz aqui. Que está tendo promoção. Esses tecidos são aqueles molinhos. Aqueles tecidos bem joadinhos de mexer. Mas a gente faz a sua barra com muito carinho. E faz bem feitinho. Então você vem aqui. Traga a sua roupa. Se você trouxer. Mais de três barras. Você vai ter uma promoção. Tá bom? Olha aí que legal. Temos cores. Temos várias cores de linhas. Não coloco linha de outra cor na sua roupa. Coloco a linha na cor do seu tecido certinho. Como vocês estão vendo aí. Então gente. Vamos começar mais um dia com fé em Deus. Trabalho para a gente fazer. Aqui tem um pouco de roupa para poder reformar. Eu estou mexendo. Estou reformando. Não dá para mostrar tudo o que eu faço nas peças para vocês. Porque é muita coisa. Aqui nessa sacola tem mais alguma. Então. Você que mora aqui perto. Que tem roupa aí para reformar. Já traga aqui. Porque aqui você tem o seu serviço bem feito. E estou aqui para atender você com todo carinho. Então esse foi mais um vídeo. Aqui como vocês veem. A medida que a gente vai consertando. A gente vai dobrando. Para colocar na sacola para a cliente. Temos mais um mancacão aqui. Que a gente vai mexer. Vou cortar. E a cliente pediu para fechar um pouco aqui. Da fenda do lado aqui. Gente. Eu amo trabalhar com reformas de roupa. Viu. Eu amo. Tem costureira que gosta mais de fazer. Eu gosto também de fazer. Modelagem. Eu gosto muito. Mas o que eu gosto mesmo. É as reformas. Se você tem um vestido aí. Que fica largo em você. O ombro está caindo. Pode trazer aqui. Que a gente vai estar consertando para você. Tá bom. Porque roupa larga. É horrível no corpo. Né. E a roupa ajustada direitinho no corpo. Te deixa mais magra. Mais chique. Então se você tem uma roupa aí. Que não está gostando dela. Porque está grande. Pode trazer aqui. Que a gente está. A gente arruma para você. Fiquem com Deus. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Eu espero que vocês gostem. Do meu conteúdo. Que vocês deixem aí. Likes. Comentário. Se quiser compartilhar. Compartilha. Você vai estar me ajudando muito. Um beijo no coração de todos vocês. E fiquem com Deus. Mostrando para vocês nesse vídeo. Algumas barras prontas. Vocês podem observar. Tudo com as cores certas. Estes são alguns dos meus trabalhos. Estes são alguns dos meus trabalhos.